Oi pessoal, Míngua do Falando! E hoje eu tô aqui junto com a Bunny e o Jared! E hoje nós estamos aqui para criar a picareta do Criativo! Ah, hoje nós estamos aqui para criar o quê? Aham, a picareta do Game Mode! Ah, eu quero uma, quero, quero! Tô doido pra ter uma picareta dessas, como é que eu faço? Com essa picareta a gente vai poder pegar qualquer item que a gente quiser! Qualquer item, Minguado! Aham, qualquer um! Então vamos fazer logo, vamos logo, vamos logo! Eu quero, eu quero, vai, vai, vai! Caraca, cara! Não precisa bater não, cara! Pra que agredir? Não tem necessidade isso! Só que pra gente fazer essa picareta, a gente precisa de alguns itens, vem comigo, ó! Eles estão todos aqui no baú! Cobre também, precisa de cobre! Aham, precisa de cobre! Vocês querem descobrir como a gente vai fazer? Ah, quero, quero, quero! Ó, primeiro a gente vem aqui, pega o cobre, coloca o cobre aqui pra esquentar na fornalha e espera! Espera até, até ficar pronto! Ah, já ficamos prontos aí, ó! Cala, Manny, como é que ficou pronto? Eu acho que tá demorando! Dois mil anos depois... Ó, depois de um tempão, o cobre fica pronto! E agora a gente vai precisar, ó, da redstone! A gente vem bem aqui na crafting table e coloca bem assim, ó! Cobre, cobre, cobre e cobre! E redstone! E olha só, a gente fez um bloco de comando! Caraca, que bonito, hein, Minguado? É, Minguado, eu nunca vi nada parecendo no Mine! E agora a gente vai precisar fazer mais transdência, ó! Vou fazer mais um! Meu Deus, Minguado, vai demorar muito! Não, não vai demorar, ó! Já fiz mais um! Vou fazer mais outro, vou fazer mais outro, ó! Minguado, eu vou lá pra detourir um pouquinho, quando você acabar você me chama, tá bom? É? Então... Não, não pode fazer! Agora eu vou fazer o último bloco de comando, ó! Vou colocar aqui, ó! O último bloco de comando! E agora eu vou fazer o item do inventário! Eu vou vir aqui, vou colocar uma redstone, quatro blocos de comando e eu tenho um fragmento do Game Mode! Caraca, igualzinho, ó! Caraca, que legal, Minguado! E aí, você vai fazer o que com isso aí, Minguado? Ah, agora eu... Eu preciso de mais um! Eu acho que eu não vou acabar, né, Minguado? Bom, agora que a gente já tem quatro fragmentos, a gente vem aqui na Crafting Table e ó... A gente faz uma bancada de trabalho do Criativo! Nossa, que legal! Gostaram? Gostaram? Gostei, gostei, gostei! Ah, bobado! Como é que você conseguiu fazer isso aí? Bom, e agora depois de todo esse trabalho, a gente vai precisar de mais fragmentos do Criativo! Nossa, não acaba nunca a minguada A gente vai ficar aqui até amanhã desse jeito Nunca fica tudo pronto Ó, eu fiz mais alguns blocos de comando Deixa eu pegar aqui a redstone E agora a gente vai fazer mais fragmento Ó, calma, deixa eu dividir aqui Ó Ó Aí sim E agora a gente vai pra parte principal E qual é a parte principal, minguada? A gente vem aqui na crafting table Coloca três fragmentos aqui, ó Do modo criativo E a gente vem e coloca dois blocos de comando E uniu A percareta do criativo Demorou bastante tempo, mas valeu a pena, hein? Ah, vocês sabem como ela funciona? Não, 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 não Tenho nem ideia Como é que é? Como é que é? A gente vem aqui, ó Abre o menu Escolhe o item que a gente quer Escolhe o item de área de... Então, eu vou escolher aqui, ó Deixa eu ver Pode ser uma maçã dourada? Ó, pode ser Uma maçã dourada Agora a gente vem aqui, ó Quebra o bloco Para fora Que isso, que isso? Eu vou fazer uma maçã do capirota agora É, é, minguado Eu posso escolher um também? Aham, vai Pode ser qualquer um mesmo Aham, vai, vai Ah, então eu escolho ouro, minguado Eu quero ouro pra gente ficar rico Ah, então eu vou pegar aqui, ó Mulher de ouro Olha lá, olha lá, ó Eu tô rica, ah, nós somos ricos Ah, montão de ouro, montão Por que que eu não escolhi ouro em vez de escolher a maçã? Eu podia ficar rico também Que tal eu escolher? Tia mãe, tia, que tal, que tal? Eu vou pegar também minha maçã Eu vou pegar, eu vou pegar todos os diamantes Não é só isso, se eu quebrar qualquer bloco, vem lá Até grama Até folha da árvore Até madeira, qualquer bloco que eu quebrar Vem, diamante, ó É incrível, né? A gente pode vir aqui, ó Selecionar o item E quebrar a casa, ó Quebrar a casa E olha só qual item que vai Ah, você pode quebrar a casa aí, muma Tão diamante aí Olha aqui, ó Bedrock, ó Bedrock Caraca Caraca Nossa Quebravel, inquebravel, inquebravel Aham, inquebravel E não é só isso A gente vem aqui, ó Eu já fiz mais fragmento E olha só A gente vai fazer a espada do criativo Caraca, essa espada é diferente Essa espada aqui, ela é incrível Sabe por quê? Por quê? Porque a gente pode escolher quantas coisas vão trobar Olha só, vem cá Eu vou matar essa ovelha aqui E olha só o que vai acontecer, ó Caraca, olha o tanto de lá Nossa Caraca, eu acho que matou as duzentas ovelhas Do alimento Cadê ele? Ah, tem carne infinita agora Me guarda, me empresta essa espada aí pra mim Quando no meu jogo eu vou colocar ela e vou matar Matar, 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 matar Vamos ficar com bastante carne Você quer experimentar ela? Eu quero Assim a gente vai ter carne pra comer o ano inteiro A gente pega, mata várias ovelhas Ai, nunca mais vai precisar Ali, Jared Ali, vai, vai Aqui, vai, vai, Jared Vai, Jared Vai, Jared Mata Ué Você é muito burro Você tem que configurar a espada, seu burro É muito burro Cadê a ovelha agora? Que eu arrumei um negócio aqui Eu não tenho ovelha Vamos atrás de ovelha Eu acho que tem por agora Opa, vem cá, vem cá Me chegue, me chegue Caraca Já tem muito aqui Toma aí, miguel Toma aí Senão eu vou viciar Não vou devolver mais Mas, bom, pessoal O vídeo vai ficar por aqui Espero que você aí tenha gostado Se gostou, já sabe Deixa o gostei E tchau Tchau, pessoal É Mas antes Olha só Deixa o like Deixa o like Caraca Esse miguel é maluco, sabia? Ai, ele tem uma picareta legal Eu e você não temos, Jared Tchau